Se você já recebeu alguma multa de trânsito e perdeu pontos em sua carteira nacional de habilitação, e agora, o que vai acontecer? O conteúdo apresentado nesse vídeo aqui vai especialmente para o meu amigo Raul Dennis, de Vitória da Conquista, que é inscrito aqui no nosso canal. Após o ato de cometimento de infração de trânsito, seja pelo proprietário ou seja pelo condutor, é atribuído uma determinada pontuação na Carteira Nacional de Habilitação. Como é que esses pontos vão sair da habilitação? Ora, existem duas possibilidades para essa pontuação sair da CNH. Uma delas é percorrendo a esfera administrativa, que é o amplo direito de defesa. Nós podemos estar enviando uma defesa prévia ao órgão de trânsito responsável por essa autuação, Se a defesa for aceita, automaticamente a pontuação é arquivada e, ao mesmo tempo, o valor referente à multa também é arquivado. A outra possibilidade é, mesmo após o ato de pagamento da multa, mesmo pagando a multa, os pontos não vão sumir. O pagamento é feito, porém, a pontuação ainda ficará atribuída na CNH do condutor. Quando é que esses pontos vão sumir? O mesmo só vai sumir quando completar a data de aniversário. Ou seja, vamos imaginar que eu comento a infração agora, dia 9 do 11 de 2022. A infração só vai sumir exatamente após o dia 9 do 11 de 2023. Ou seja, depois de um ano é que a pontuação vai sumir, devolvendo aqueles pontos que existiam na tua CNH antes do cometimento da infração. Eu espero ter ajudado a sanar essa dúvida. Se não ficou claro, sinta-se à vontade em comentar aqui no campo dos comentários. Ative o sininho das notificações, compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu like. É muito importante a interatividade de vocês. Estamos rumo aos 5 mil inscritos aqui no canal. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês pela confiança no nosso trabalho. Tudo de bom, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e até mais.